Estamos aqui ainda em época de pandemia, por isso ainda a máscara, mas estamos dando continuidade aqui sobre as curiosidades da Arábia Saudita. E uma delas são os shoppings, os malls. Estou aqui no Riyadh Park, que é um dos maiores shoppings aqui de Riyadh. Tem tudo que você possa imaginar nesse shopping. Estou aqui em uma área de lojas esportivas, de outras coisas, chegando aqui na Rommel, Nike, Adidas. Tem tudo que você possa imaginar. Aqui tem muita coisa, questão desses quiosques no meio do shopping, onde na maioria das vezes são vendidos perfumes, perfumes árabes. São um cheiro muito forte aqui, loja de material esportivo. Aqui é a Rommel, chegando na loja da Puma. Existe tudo normalmente aqui na Arábia Saudita. E um dos motivos, agora está vazio, que ainda está em horário de trabalho, estou no meio dia de folga aqui. Então, por que existem tantos shoppings aqui na Arábia Saudita? Porque na maior parte do ano é muito calor. E aqui, como é ar-condicionado, então é um lugar agradável de ficar, porque é muito quente. Então aqui, loja da Nike, Adidas. Então, como pode ver, tem tudo aqui na Arábia Saudita. Para quem está aí, ah, não sei se eu posso ir para Arábia Saudita ou não, como é que é o país. Então, está aqui, a loja da Adidas, Buse. Então, é um país, eu digo, muito americanizado. Eu tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos há muito tempo. E você vem num shopping desse, o que você vê são ainda as mulheres cobertas, né? Você vê, como pode ver, a mulher vindo aqui com a criança. Vou até sair daqui para não passar na frente do cara, da esposa. Outra curiosidade aqui, não só aqui no shopping, mas na Arábia Saudita, são os cafés, né? Tem muitos cafés aqui na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um dos maiores importadores de cafés do mundo. Porque, como aqui não tem cerveja, né? De bebida alcoólica, a gente bebe muito café aqui. Então, pode ver o shopping aqui. É o shopping que eu mais gosto de vir. Porque tem de tudo. É um shopping muito bonito, muito bonito. Como dá para ver, muita luz, muita água. Tem de tudo que você possa imaginar. Então, mais uma curiosidade aí da Arábia Saudita. Eu estou aqui em Riad, na capital. Para quem tem... Estou postando esse vídeo, uma ideia de um amigo meu. Eu vou até tirar a massa aqui. Um amigo meu que falou, Poxa, Thiago, você só posta vídeo sobre os seus treinos? Para tirar, né? Fazer o download. Você não está muito preocupado com o canal. Mas você pode estar fazendo essas filmagens e poder estar ajudando pessoas, né? A entender um pouco mais. Alguém que esteja indo para a Arábia Saudita. E com isso... Aqui é a loja da Samsung. Uma curiosidade da Arábia Saudita. Não existe loja da Apple, ainda. Então, é isso. A gente está... Estou fazendo esse vídeo, né? Para poder ajudar pessoas que, de alguma forma, vão vir para a Arábia Saudita e tenham alguma dúvida, né? Então... Um shopping muito bonito. Vou ver até se eu consigo enver um pouquinho aqui. Porque... Ah, infelizmente está meio vazio, mas... Tem mais um café. O sol está se pondo. Ó. Como eu sou muito fã do pôr do sol, então é uma coisa que eu sempre procuro fazer muito aqui. Então, terminando por aqui este vídeo. Para você que tem dúvidas sobre a Arábia Saudita, é mais um vídeo para explicar que pode vir tranquilo para a Arábia Saudita que você vai encontrar coisas como essas. Principalmente nas grandes cidades, em Riad, em Geda, né? Você vai encontrar locais como esse. É isso. Valeu. 20 de março de 2022. 20 de março de 2022.